Vamos dar uma olhada no Guaíba. O nível da água que nós estamos vendo aqui é impressionante. E olha todos os entulhos que vêm. Aqui os equipamentos, as máquinas operando. A gente vai se aproximar um pouquinho mais da margem para dar uma olhada bem de perto. Entulhos que vêm lá da região dos vales e que acabam parando por aqui. Dá uma olhada, gente. Olha o nível do Guaíba, já bem pertinho do limite dele. Daqui a pouco vai ultrapassar esse limite. A gente está aqui pertinho. Está já na região do Cais, da parte operacional do Cais. É uma imensidão, é muita água e a água já está começando a passar por cima aqui do limite dela. Vai sim, com certeza, passar. E a situação tende a piorar e piorar bastante nas próximas horas. Também em função desses entulhos todos que a gente está vendo no Guaíba, em função desses entulhos todos, é que o catamarã não está operando no dia de hoje. E agora vem para cá, vamos para o outro lado ali. Bom trabalho aí, amigo. Vamos para o outro lado mostrar que eles estão fechando a comporta que fica aqui na região do Navegantes. Lá no fundo, pode vir, vem para cá. Estão fechando a comporta, se antecipando, porque daqui a pouco a água vai transbordar. Vai estar aqui em cima e aí já não dá tempo de fazer mais nada. E parece que houve um imprevisto lá. Estão com uma solda, estão tentando arrumar alguma peça. Vamos chegar lá para conferir o que está acontecendo. Chegamos aqui perto de uma das comportas. O diretor Geraldo Demai vai explicar para a gente o que aconteceu aqui. Estão conseguindo fechar, tem um aparelho de solda. E o que deu, diretor? Sim, sim. E como é um sistema antigo, o sistema de trilhos já estava bastante prejudicado. Então, da mesma maneira que nós fizemos em novembro, nós içamos e soldamos para não ter risco de se mexer. A avidação está garantida. É só um procedimento que a gente está fazendo enquanto a gente está desenvolvendo um novo sistema de trilhos para esses portões. A gente está içando ela e colocando ela aqui. Sim. O trilho não funciona, resumindo. O trilho não funciona. Isso, nós estamos içando e soldando no local. Está ali o caminhão que está fazendo o içamento da porta. Olha o tamanho do equipamento todo que está por aqui para colocá-la para o lugar. E vai ser içada em seguidinha. Bom, mas vai dar tempo de fazer tudo isso, né? A água vai subir, mas vai ser daqui a pouco mais, né? Exato. A gente ainda tem fôlego para até começar a transbordar. Tem uma previsão de vento sul. Prejudica bastante isso? A partir do meio-dia. Prejudica muito. O vento sul represa muito a água aqui em Porto Alegre. A gente segue chovendo. Segue muita água descendo dos rios, principalmente o Jacuí. A gente também tem essa informação de que o rio Taquari está com uma cheia recorde. Essa água do rio Taquari chega no Jacuí e depois chega aqui. Então, a gente ainda, segundo os hidrólogos da sala de situação do estado, ainda tem muita água para descer até sábado, domingo, até segunda-feira. É bem preocupante a situação, principalmente nas ilhas. Segue por aqui o trabalho para içamento da porta. É na situação que a gente está flagrando aqui, nessa mesma região da cidade, nas alças de acesso da histórica ponte do Guaíba. Primeiro mostra lá naquele canto, Pietro. Ali é a histórica ponte do Guaíba. Vai em direção a Eldorado, em direção ao município de Guaíba. A gente está aqui pertinho das alças de acesso da ponte. Esse caminho leva em direção à Arena do Grêmio. Aqui embaixo sempre alaga. Esse é o alagamento que provoca a paralisação dos trens, da Trens Urbos. Trens que vêm só lá da região do Vale dos Sinos até a estação Farrapos. Da Farrapos até o mercado público de ônibus. É PTC providenciando a baldeação porque não tem como circular em função desse alagamento que a gente está vendo aqui. Pode mostrar aqui embaixo agora. Gente, olha aqui embaixo. Está vendo aqui? Um carro. Como foi parar aqui? A gente não sabe ainda. Vamos tentar descobrir. Mas está ali o carro. Está com a parte traseira virada para cima. O carro completamente debaixo d'água. É uma das tantas situações atípicas, adversas, que a gente está flagrando aqui em Porto Alegre. E a situação vai piorar muito na capital porque toda aquela água, ou muito daquela água da região dos Vares do Taquari, dos Sinos, Paranhana, está vindo aqui para o Guaíba. Vem comigo. Aqui, gente, não dá mais passagem para o lado de lá. Vem ali que os carros estão fazendo retorno. Um conversando com o outro. O carro está indo em direção ao centro, desistiu de passar. Tem outro que parou por aqui. Será que ele vai conseguir passar ou não? Não, já está fazendo retorno também. Dá uma olhada para lá. Já está fazendo retorno o carro porque não tem como passar por aqui. De jeito nenhum. Agora o caminhão guincho também chegando. Será que ele vai tentar passar esse ponto aqui ou não? Vamos ver para onde vai o pessoal do caminhão guincho, que é um caminhão maior, capaz de conseguir passar. Consegue passar ou não? Vai parar ali também. Vai fazer o retorno. Não consegue passar. E os caminhões estão circulando por aqui porque alguns carros ficaram empenhados e precisaram ser retirados desse ponto aqui. Vou repetir esse alagamento que causa problemas na trem Zurb porque os trens não conseguem circular na área alagada que nós temos por aqui. Vem comigo. Agora a gente está seguindo o pessoal da EPTC ali na frente. Vamos a um outro ponto onde parece que tem mais um carro que ficou debaixo d'água aqui nas proximidades também, ali naquelas alças de acesso da ponte histórica do Guaíba. Vamos seguir até lá para ver qual é a situação, se o motorista está por lá, o que aconteceu. Chegamos ao ponto onde está o carro submerso, a gente já vai para lá, mas vocês viram o carro passar e entrar na água, né? É um perigo entrar na água, né? Os agentes estão orientando, efetuando os bloqueios e é importante verificar que o agente está ali para demonstrar que está alagado, que não está conseguido passar. Ele passou entre os agentes e os cavaletes e chegou um ponto que o carro começou a boiar. Infelizmente, agora ele está lá aguardando o socorro. Tá bem, valeu, obrigado, bom trabalho para vocês aí. Vamos seguir até lá onde está o carro agora. Chegamos aqui ao ponto onde está o carro debaixo d'água, veio boiando lá do fundo, até aqui ficou parado agora as providências para retirar o veículo. O motorista do carro está lá naquele canto, quem sabe vai pedir ajuda para alguém. O carro ficou por aqui. Esse é o caos que está se instalando em Porto Alegre, se instalando aqui na capital, está bem longe de ser o maior problema do Rio Grande do Sul, mas muito longe mesmo. Caos mesmo é lá na região dos vales, que a gente está acompanhando ao vivo com a nossa reportagem.